Em nosso episódio anterior sobre perseguidores, nós contamos a história da radialista no Mato Grosso do Sul, Verlinda Robles. Ela mesma, no passado, vítima de um stalker por mais de dois anos. O caso dela é tão emblemático que em 2021, quando foi sancionada a lei que tipifica a perseguição como crime, na Lei 14.132 de 2021, a história da Verlinda foi relembrada. Então, se você ainda não assistiu Perseguidores Episódio 1, fica aqui meu convite. E hoje, nos aprofundamos um pouco mais nessa temática com um interessantíssimo bate-papo com a especialista do assunto, a doutora Ana Lara Camargo de Castro, que é promotora de justiça, professora e escritora. E como prometido, nós encaminhamos à doutora Ana Lara as perguntas de vocês. Então, logo mais, nós vamos ter esses esclarecimentos dos aspectos legais e outros pontos de vista sobre o stalking. E, o mais importante, como se proteger de perseguidores, principalmente em tempos de muita exposição nas redes sociais. Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos ao Insólito. E antes de continuar o nosso episódio, eu peço que você engaje aqui com a gente. Deixe seu comentário, curta o vídeo, verifique sua inscrição e considere entrar para o nosso clube de membros. E marque também lá nas suas mídias sociais, arroba oinsólito. Combinados? É isso então, recado dos dados, vamos aos fatos. Inicialmente, nós vamos mencionar outro caso de stalking com grande repercussão internacional. O caso é recente e envolve a fotógrafa Acácia Diana. Ela é nascida na Malásia, mas hoje ela vive na Inglaterra, já há muitos anos. A Acácia faz um trabalho super bonito e construiu um portfólio de imagens feitas em viagens humanitárias. Ela também marca presença em redes sociais e no Instagram. O perfil dela tem mais de 63 mil seguidores. Mas, infelizmente para ela, um dos seguidores ultrapassou os limites da normalidade e passou a persegui-la. E essa perseguição durou oito anos. As coisas só começaram a mudar em 31 de maio de 2023, quando o Código Penal Malayu foi alterado e incorporou uma lei anti-stalking, que proporciona então às vítimas uma possibilidade de proteção legal mais objetiva. Foi justamente Mohamed Shafik Rosli, de 37 anos, o perseguidor da Acácia, o primeiro indivíduo a ser acusado sob essa nova lei. Ele foi levado ao tribunal algemado e, perante a juíza, o homem se declarou inocente. No caso dele, as acusações incluíram assédio sexual e, para que nenhuma dúvida pudesse ser mais tarde lançada no processo, a mesma juíza determinou que o senhor Mohamed Shafik Rosli passasse por uma avaliação mental. A possibilidade de liberdade sob fiança dependeria dos resultados da tal avaliação psiquiátrica forense. O advogado da vítima pediu ao tribunal imposições de restrições ao acusado para impedi-lo de se aproximar ou se comunicar com a Acácia até a conclusão do caso. Ou seja, uma ordem de restrição. Então, a partir de setembro de 2023, a ordem entrou em vigor. Isso trouxe um pouco de segurança para a Acácia. Mas, um pouco, não é? Porque havia um histórico traumatizante, que não seria facilmente esquecido. Os transtornos que normalmente acontecem após episódios de perseguição. Notícias de dezembro de 2023 informam que a juíza do caso, bastante imediatizado, aceitou a confissão de culpa do acusado depois de obter um relatório médico que afirmava que Shafik Rosli era mentalmente apto para ser julgado. Mohamed, então, demonstrou ao longo dos anos uma fixação tão extrema pela fotógrafa que ele até mesmo viajou três vezes da Malásia para o Reino Unido. Uma viagem de cerca de 10.500 quilômetros para continuar perto da mulher. Consta também que o homem teria perseguido e assediado a moça desde 2016, enviando a ela conteúdos obscenos, na verdade, e-mails com fotografias e vídeos de suas partes íntimas e versos do Alcorão. Criando mais de 35 perfis nas redes sociais ao longo dos anos para assediá-la. E pior, visitando os pais de Acássia na Malásia e depois aparecendo do lado de fora da casa dela em Londres. Certamente condições que deixariam qualquer pessoa com medo, não é? A Acássia explicou depois que o homem estava ou está ilusoriamente convencido de que estamos em um relacionamento e que eu estou cercada de pessoas ruins. Ele interpreta tudo o que eu faço, cada post que nem tem nada a ver com ele, como um sinal de que eu estou me comunicando com ele. Isso vem acontecendo há anos e eu tenho todas as evidências doentias. Estou disposta a compartilhar cada uma delas. Em 2016, quando a fotógrafa tinha um blog, onde ela escrevia sobre viagens e projetos, ela soube de comentários estranhos feitos nos seus posts. O nome de usuário dessa pessoa era Soppert. Um tal desconhecido, mas que surgia na vida de Acássia já de uma maneira inadequada. Ela disse que apenas ignorou as mensagens e tentou não pensar mais nesse assunto. Porém, em 2017, ela recebeu um e-mail de um tal Soppert Arroba Terminal. Uma mensagem com uma proposta de realização de um projeto em comum. A moça disse que educadamente recusou, mas a resposta parece ter animado seu perseguidor. Foi então que o pesadelo de Acássia começou. Mohamed Shafiq começou a enviar mensagens de endereços de e-mails diferentes. Um padrão utilizado por ele para se comunicar com a fotógrafa. Sempre que ela bloqueava um remetente, outro surgia do nada. Coisa de 36 contas diferentes foram usadas nesse assédio. A perseguição chegou a esse ponto de Mohamed forçar encontros pessoais. A primeira vez que ele a perseguiu foi em um restaurante em 2017, quando Acássia estava com uma amiga. Ele se aproximou e começou a elogiar o trabalho dela, ao que ela educadamente agradeceu, mas também disse para ele deixá-la em paz. No mesmo ano, ele encontrou o endereço de sua casa enquanto ela estudava na Inglaterra e foi informado de sua visita por sua família. A segunda vez que ela o encontrou em carne e osso foi durante um evento de trabalho em 2019, mas o homem rapidamente saiu. Em uma publicação no Instagram, a mulher disse que viu o Shafiq no Reino Unido em 2023, mas ela não especificou quando esse encontro ocorreu. Essa situação de viver com a sensação de ser vigiada o tempo todo é tão perturbadora que a vítima pode até mesmo se sentir culpada e responsável por aquilo que aconteceu. E a Acássia chegou a esse ponto e escreveu Talvez a culpa seja minha. Se eu não existisse, não precisaria passar por isso. Ninguém me ajuda. Nada vai fazer isso parar. Talvez seja mais fácil me curvar aqui e acabar comigo mesma. Ou seja, ela estava ficando muito deprimida e perigosamente perto de se machucar. Assim, em busca de proteção, a moça registrou três boletins de ocorrência contra seu perseguidor. O primeiro em 2018, o segundo em 2022 e o terceiro em 16 de julho de 2023. Em algum momento nesse período, o homem foi detido pela polícia de Londres e acusado de assédio. Mas, com certeza, ele não ficou detido, pois conseguiu fugir do país e não compareceu ao tribunal inglês. Por essa razão que o terceiro boletim de ocorrência precisou ser registrado na Malásia, para onde o safado do Mohamed tinha retornado. Depois dessa denúncia oficial, o caso pôde ser investigado com base na nova lei anti-perseguição do país asiático. Muito bem. O stalker de Acacia de Ana se tornou, então, o primeiro cidadão malaio a ser processado por esse crime. A seção 507A do Código Penal da Malásia define stalking como Atos repetidos de assédio destinados ou suscetíveis de causar angústia, medo ou alarme à vítima. Mohamed Shafik pode ser condenado a até 3 anos de prisão, ao pagamento de multa ou ambas as penas. Prisão, mas multa. É sempre muito bom mexer no bolso de violadores da lei. A Acacia de Ana, então, publicou sua história nas redes sociais, dizendo que seu relato se direcionava à família dele, à polícia e também ao público. O resumo do seu relato é o seguinte. Eu vivo com medo. Foi a exposição completa de sua história que chamou a atenção do mundo sobre seu caso, levando ao surgimento de redes de apoio e também proteção. Muitos pediram a ação imediata das autoridades policiais para prender o perseguidor e garantir a segurança da Acacia. Como resultado dessa mobilização pública, o ministro das Comunicações e Tecnologia da Malásia, Fami Fadizio, foi informado pessoalmente do caso e a Polícia Real da Malásia iniciou a investigação, que finalmente prendeu o stalker Mohamed Shafik. Porém, depois que o processo foi instaurado em 2023, a justiça solicitou que ela não continuasse a divulgar os fatos relacionados ao seu perseguidor. E, aparentemente, a sentença ainda não foi emitida. Doutora Ana Lara, seja muito bem-vinda ao Insólito. É um prazer recebê-la aqui. Agradeço muito você ter aceitado o convite. Vai enriquecer demais o nosso episódio de hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer. Então, a gente reuniu aqui algumas perguntas nossas, né? Os produtores aqui do conteúdo e também dos nossos seguidores. E, assim, a pergunta que mais chegou é sobre as características desse crime de stalking, né? Quem são os stalkers? Como eles se manifestam? E como eu sei, sobretudo, que eu estou numa situação de perseguição? Quando eu sei que eu estou sendo stalkeado? Então, vamos começar. O que seria o stalking? O stalking é caracterizado por um curso de conduta. Ele tem um padrão de repetição, né? De insistência, de persistência. Então, ele nunca é caracterizado por uma conduta isolada, né? Ele é um curso de conduta. Que, geralmente, esse curso de conduta tem uma escalada. É um padrão de assédio, né? Um assédio agravado. Um assédio que causa medo. Um assédio que causa um abalo emocional substancial naquela determinada vítima. Mas, enfim, é um padrão de importunação, de assédio, de perseguição. Que hoje pode ser físico ou virtual. Daqui a pouco a gente fala disso. E, geralmente, ele tem uma escalada. E, quando eu falo na escalada, eu acho interessante, já para começar a linkar com a outra tua pergunta, é que um dos grandes pontos das pessoas não perceberem que eles estão sofrendo esse tipo de perseguição, esse tipo de assédio reiterado, é que no início as condutas de stalking, nos primeiros passos do que a gente chama de curso de conduta, às vezes são aparentemente inocentes. Então, são contatos reiterados. Então, se a gente for falar hoje do ambiente virtual e pensar numa pessoa que tem muitos seguidores e começa a ter algum seguidor um pouco mais focado, às vezes ele vai começar curtindo, comentando, e até a pessoa perceber que aquilo deixa de ser razoável, né? Que aquela pessoa começa a interferir na vida, que tudo que ela faz, ela é observada, ela é monitorada, que onde ela vai, quando é o assédio físico, né? A perseguição física, a pessoa está atrás, demora um pouco. Porque, às vezes, os primeiros contatos não são ameaçadores, eles são elogios, eles são presentes. Então, esse momento que passa a pessoa a se sentir realmente ameaçada, constrangida, vigiada, às vezes demora um pouco. Exatamente sobre isso que eu ia te falar, porque, assim, eu não sou um criador de conteúdo famoso, mas eu estou dentro de um nicho que é uma bolha, e as pessoas consomem demais, e elas são muito participativas, né? Elas deixam bastante comentários. E, vez ou outra, eu percebo realmente que algumas pessoas, elas ultrapassam esse limite aí da admiração, e elas começam a entrar, assim, na esfera pessoal, elas meio que ficam, assim, eu não sei nem como dizer, mas elas querem uma atenção como se fosse de um amigo, de verdade. Elas se mandam perguntas, se você não responde, ela fica ofendida, e eu acredito que aí é um primeiro sinal, né? Para ficar um pouco alerta e ficar monitorando, né? Perfeito. Se a gente for falar, por exemplo, em perfis de stalkers, né? Então, quando a gente pensa em stalkers, do ponto de vista da psicologia, do ponto de vista das ciências sociais, eles estudam muito o perfis, né? Da psiquiatria também. Perfis. Então, vamos dizer, o stalker mais comum, né? O stalker mais conhecido, é o stalker de ruptura de relacionamento erótico-afetivo, que a gente diz que é o stalker rejeitado. É aquela pessoa que está numa ambivalência sentimental. Eu trabalhei 10 anos em promotoria de violência doméstica, e foi lá nesse cenário que eu comecei a estudar o stalking, e trabalhei com muitas mulheres vítimas de stalking, sobretudo stalkings rejeitados, né? O stalker rejeitado na literatura mundial, Marcos, ele é o stalker considerado mais perigoso. Ele é mais perigoso porque ele, claro, tem mais acesso, né? Tem mais mecanismos de perturbar aquela vítima, ele conhece a vida dela, ele sabe o que amagou, o que ofende, o que é caro e precioso para ela. Então, ele é tido com maior nível de risco de escalada, quando a gente fala nível de risco, depois eu volto a isso, mas quando eu estou falando nesse momento, é o nível de escalada da perseguição se transformar em uma agressão sexual ou uma agressão física que possa resultar no feminicídio e no homicídio. Mas além do stalker rejeitado, que é um clássico da ruptura relacional, nós temos vários outros tipos de stalkers. Então, nós vamos ter o stalker rancoroso, por exemplo, que é muito típico de pautas políticas, de pautas ambientais, de pautas ideológicas, que é um stalker que já costuma, por exemplo, incomodar pessoas públicas, jornalistas, pessoa que não gosta da tua pauta, da tua agenda, ou entende que aquela pauta, tua agenda, é uma injustiça, é uma perseguição contra si. Esse tipo de stalker está cada vez mais comum, especialmente com a polarização política, no mundo inteiro, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Nós temos também aquele stalker que é o stalker carente, que vai ser esse tipo que você comentava, uma pessoa que quer formar um vínculo afetivo, ela é muito carente. Então, a forma de interagir hoje em rede social, ela permite que eu fantasie um pouco a formação de um determinado vínculo, que é provavelmente esses casos que têm acontecido com você, e que também são muito comuns. Uma pessoa que é pública, e ela gera um sentimento de empatia no outro, e que pode ser tanto para a pessoa fantasiar um tipo de amizade, como também fantasiar um relacionamento romântico. Esse tipo de stalker, às vezes, se a gente vai falar em termos de transtorno mental, são pessoas que têm algum transtorno delusório, ou seja, ela realmente acredita que aquele vínculo está se formando. E aí ele é perigoso, mas... Porque assim, você começa, você dá um oi de volta, hoje as pessoas botam um coraçãozinho de volta, que não quer dizer nada, né? Na verdade, é uma linguagem... A pessoa subverte, né? Exato, a pessoa acredita que está formando aquele vínculo. Nós temos outro tipo de stalker, bem conhecido na literatura, que a gente chama de conquistador incompetente, que já é um stalker, que ele busca sempre contato sexual. Então, ele não vai se focar numa vítima só, mas a periculosidade dele está em ele fazer várias vítimas. Então, ele vai tentar com você, com outro, com outro, ou com outra, com outro. Então, ele está sempre num contexto de perseguição, de cunho, de formar um vínculo sexual, um comportamento mais lascivo. E temos o stalker que é predador ou predatório, que geralmente o stalker é só um caminho para chegar num crime mais grave, né? Ele também, se a gente for para a área psiquiátrica, ele vai estar ligado com um transtorno de personalidade, né? Ou com um transtorno aí sádico coercitivo, ele está num caminho. Ele está num caminho, porque o stalking também, nesse tipo de stalker, que ele está no caminho para um crime mais grave, ele está num caminho para satisfazer aí um... Ele está em um prazer, né? De colocar a pessoa na situação de medo, gera um determinado prazer, né? Uma satisfação, um gozo aí, erótico ou não, nessa conduta de stalking, né? Então, esse é um tipo de stalker que... Essa trajetória, que esse curso de conduta de perseguição, ele está a caminho de um crime sexual ou de um crime de violência física. E só para fechar a questão dos perfis, esses perfis que eu estou apresentando, eles são muito clássicos na literatura mundial, Mille, Nipaté, são autores, no mundo inteiro, onde você for, eles vão apresentar. Tem vários autores, mas eles são autores muito clássicos, esses que eu estou falando. Mas quando a gente fez o livro, uma das coisas que eu pensei, que hoje a gente tinha que estudar, é um tipo de stalker que é vaidoso, ganancioso, né? Ele não está em nenhuma dessas caixinhas, mas ele está focando alguns tipos de grupos, algum tipo de comunidades, alguns tipos de pessoas na internet, porque ele quer seguidores, né? Ele quer lacrar, ele quer conseguir um público-alvo. Então, aí eu faço o meu nicho às custas de perseguir um outro determinado grupo. Entendi. E tem um objetivo econômico, um objetivo de ganhar patrocínio, de ganhar seguidores, de formar uma comunidade. E esse é um tipo de stalker que ascendeu com as redes sociais. Então, além dos perfis clássicos, eu diria que esse aí mereceria um estudo no mundo contemporâneo. E esses estão aos montes aí na internet, né? Aliás, eu acho que a produção de conteúdo hoje em dia é basicamente feita em cima dessa questão que você levantou aí, dessa polarização, né? Eu vou defender um grupo, mesmo que eu não acredite nele, só para causar aí um sentimento e... Exato. E com isso, às vezes, eu foco em pessoas específicas, eu passo a perseguir aquelas pessoas sistematicamente, né? Causando medo, né? Causando uma intimidação mesmo frequente. Mas isso não tem um objetivo lá, eu me sinto rejeitada, eu me sinto rancorosa. Às vezes, sim, dependendo do perfil. Mas às vezes, não, né? Eu quero apenas lucro com isso. No episódio de hoje, né? A gente apresentou o caso de uma moça que... Ela vive na Inglaterra, mas ela é da Malásia, e ela começou a ser perseguida, assim, pelos meios digitais. E aconteceu exatamente isso que a gente estava falando há pouco aí, do cara que estava perseguindo ela, subverter tudo. Ela comenta, depois que tudo foi investigado, o cara foi preso e tudo, que tudo que ela comentava, que ela postava na internet, ele ia lá, fazia um comentário, que muitas vezes ela... Até se falava com ele, ela falava assim, ó, você está passando um pouco dos limites e tal, ela até conversava com ele. Mas ele entendia o que ela falava como uma abertura, como se ela estivesse, de fato, querendo que ele se aproximasse dela. O cara... Fomenta o vínculo, né? E, assim, a pessoa acha que está sendo estimulada a continuar o contato. É, então, eu fiquei assustado com isso. E só para esclarecer para os meus seguidores aqui, ó, são bem poucas pessoas que fazem isso, tá? O resto eu amo, ó, mano, coraçãozinho. Amo. Então, doutora, é o seguinte, para a gente dar sequência aqui, eu estava lendo sobre esses crimes de stalking, né? E eu me deparei com o termo estupro digital. Creio que você sabe muito bem sobre isso. E pedi que você fale um pouco sobre isso, se isso também se enquadra como um tipo de crime de stalking. E tudo isso aí é baseado nessa nova lei aí de 2021? Ou ela já é... Na verdade, o stalking é uma lei um pouco mais antiga, né? Agora a gente tem recente... Depois nós tivemos um crime de violência psicológica, a gente tem recente agora o delito de bullying, né? Então, devagar, o legislador vai tornando crimes essas condutas. Então, essa lei específica de 2021, ela não necessariamente melhorou do ponto de vista jurídico, assim, a proteção das pessoas. É, melhor eu explico o porquê. Vou responder as duas perguntas, então, em uma. Vou começar pelo valor da lei. Quando eu comecei a trabalhar com isso, eu fui promotora de violência doméstica entre 2006, quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, até 2016, portanto, dez anos. Então, nós não tínhamos lei. Nem a de 2018, por exemplo, que tipificava a exposição pornográfica ou exposição íntima não consentida, que é um problema muito comum também em ruptura relacional, nem lei de stalking, né? Que tornava crime essa perseguição sistemática na ruptura relacional. Então, essas leis foram... vindo depois. 2018, por exemplo, a disposição pornográfica, 21, aí, a de stalking. Então, o que que acontecia? Nós não tínhamos muito mecanismos jurídicos para poder registrar essas ocorrências corretamente, processar esses autores de delito corretamente, propiciar as medidas de proteção para as vítimas corretamente. É claro, nós usávamos outros delitos do Código Penal, quando possível, né? Um deles era uma contravenção chamada perturbação da tranquilidade, às vezes, quando conseguia cravar uma ameaça concreta, porque o crime de ameaça ele exige essa concretude, né? Ou seja, eu tenho que dizer o mal, injusto e grave que eu vou fazer para você. No stalking é mais sutil, né? Não necessariamente isso está claro. E, então, assim, a gente trabalhava com os delitos existentes na legislação brasileira, tanto no Código Penal quanto na legislação esparça. Então, o fato do legislador ter tipificado, então, para quem não é do direito, é ter descrito como crime essa determinada conduta ajuda bastante. Ajuda em termos da vítima quando ela chega hoje para registrar numa delegacia, quando ela procura um órgão público para pedir um... As pessoas sabem que existe o delito, então, é muito mais concreto. Facilita também, eu acho, para a sociedade em geral entender que aquilo é crime, porque, de uma maneira, socialmente falando, e aí a gente atravessando uma questão de gênero, né, Marcos, que é muito importante no delito de stalking, há uma ideia de que, às vezes, a mulher tem que estar feliz e ser grata por esse assédio que ela recebe, né? Então, é uma das tantas formas de discriminação de gênero que existe, mas, tipo, se tem alguém atrás de você, se ele está lhe mandando flores, se ele está insistindo, então, tem um viés de gênero muito forte nesse delito, porque a questão não é mandar flores, a questão é que as mulheres que eu atendia, um ex se postava na porta do trabalho dele, ele é dela, ele ligava 50 vezes, ele ligava na empresa, ele mandava e-mails falsos para a empresa e ele causava demissão dela. Então, assim, há uma percepção social que a mulher deveria ser grata, né, que esse é um ato de romantismo, né, de prova de amor. Por outro lado, aí o viés de gênero que pesa para o homem, eu acho que, num clima de stalking, dois elementos, um para o autor e um para o homem quando é vítima. Eu acho que o elemento que pesa no viés de gênero para o homem quando ele é autor é um comportamento social em que a gente valida a ideia de que o homem não pode aceitar um não. Então, por exemplo, as pessoas falam, ah, o stalker sempre tem transtorno mental? Não, alguns têm, mas a maioria não. Então, aí são fatores socioculturais que pesam muito, né, e um desses fatores socioculturais que pesam muito são pessoas, primeiro, que têm baixa suportabilidade e a frustração. E, de uma maneira geral, homens têm dificuldade com o não, né, eles são treinados desde muito pequenos a insistir, né, aí lá, não aceitam não como resposta, você contorna, você insiste, então, são estudos que a gente pode fazer para stalking ou para violência sexual de uma maneira geral, né, o limite do não. O homem, quando vítima de stalking, eu acho que é um fator sociocultural que conta muito, do Matos, é o fato que, da mesma forma que ele não é treinado para aceitar o não da mulher, também é difícil para um homem, às vezes, dizer não, especialmente para uma mulher quando nós estamos falando num relacionamento heteronormativo, né, isso questiona a masculinidade dele quando ele diz um não num ambiente heteronormativo, né, por que você não quer aquela mulher. Então, são fatores socioculturais, né, que contam muito nesse curso de conduta do stalking. Então, você vai ter fatores psicológicos, fatores psiquiátricos, mas você tem fatores socioculturais muito preponderantes. Entendi. Agora, a sua outra pergunta quanto ao estupro virtual, é, vamos dizer, ele está mais no contexto, por exemplo, da sextoção ou da exposição íntima não consentida. Então, vamos falar de sextoção um pouco, um delito que acontece muito com crianças, né. Então, às vezes você tem pessoas online e a gente pode voltar a fazer todo um trabalho, né, um programa sobre isso, mas assim, porque acho que são crimes muito interessantes também e muito terríveis. Mas as crianças, elas sofrem um processo de grooming, né, um processo de conquista por pessoas online e às vezes são predadores eles mesmos, às vezes são organizações criminosas estabelecidas, né, para vender esse material online, né. Nem sempre a pessoa que está do lado de cá, ela em si é um criminoso, é um predador em si, né, às vezes ela é alguém de uma organização criminosa, mas o fato é que há, por exemplo, em relação às crianças, um processo de conquista e as crianças acabam, né, às vezes mandando alguma imagem sexual, por exemplo, que é muito bobinha, ela é muito insignificante, está sem a camisetinha ou está só com a calcinha, mas para aquela criança ou para aquele pré-adolescente aquilo é muito grande, aquilo é muito grave e ela começa a sofrer ameaças para, não, você envia mais imagens, senão eu vou contar para o teu pai, eu vou divulgar, eu vou contar na sua escola. E isso acaba desenvolvendo o tipo de imagem que a criança se submete, o tipo de gravação, o tipo de vídeo que já são, já deixa de ser o vídeo apenas de uma imagem simples para ser realmente um vídeo de a própria criança se masturbando ou deixando um coleguinha se masturbar ou uma outra criança tocá-la, são casos que saem, né, da mera exposição íntima não consentida e eles passam para uma esfera de uma violência sexual mais grave, né, o estupro de vulnerável na lei brasileira, ele é previsto, o estupro comum ele exige violência ou grave ameaça, o estupro de vulnerável à violência ou grave ameaça ela é presumida pelas circunstâncias de vulnerabilidade e a questão desse estupro virtual é que essa violência, essa grave ameaça que geralmente é o que se efetiva, a grave ameaça ela se dá online, né, ao invés de eu estar com uma arma na tua cabeça dizendo, olha, eu te mato se você não fizer isso, eu estou te ameaçando online aquela divulgação a matar um familiar seu a tomar determinada providência que vai lhe prejudicar se você não for contribuindo com imagens mais violentas, mais gravosas ou mais específicas porque no mundo do abuso e exploração infantil juvenil claro que isso pode acontecer com adultos, eu estou focando no ambiente infantil juvenil porque é mais comum, né, essa fragilidade, né, da criança e do adolescente mas acontece bastante com adultos também, né acontece bastante com adultos com adultos a sextorsão acontece muito especialmente, Marcos, com adultos que às vezes frequentam, né, determinados sites pornográficos ou empresas de sexo live, né e acabam entrando em sites que são de organizações criminosas cujo objetivo já é esse, né, é capturar uma imagem sua, né, e depois exigir dinheiro, né para não divulgar essa imagem Eu acredito que eles agem bem nesse sentido, né não é nem tanto a ameaça de dizer, ah, vou matar alguém se você não mandar mais eu simplesmente vou te expor aqui e aí você tá Exatamente E aí, muitas vezes são pessoas casadas ou são pessoas politicamente expostas porque em ano eleitoral isso acontece muito também, né Você imagina agora com essa questão da inteligência artificial o que vai surgir Exato De deepfake, assim, né pessoas criando situações São vários temas que estão no âmbito da sextorsão que em palavras simples a sextorsão é eu entrar numa situação que eu fragilizo vulnerabilizo e eu passo a constranger você a me mandar mais imagens e essa situação de sextorsão pode ou não a depender do caso concreto se caracterizar em algo que hoje a jurisprudência chama de estupro virtual ou seja, isso escalar pra isso ou ficar na exposição íntima ou ficar na própria extorsão propriamente dita, né ou exigência de pagamento em dinheiro porque muito é em dinheiro mesmo, né que acontece então vai depender do caso concreto mas tá nesse âmbito da sextorsão É, foi até interessante a gente falar sobre isso porque eu acho que o legislador já vai ter que começar a se preocupar com essa questão da IAB porque eu acho que isso daí vai também entrar nessa esfera aí do stalking dos crimes digitais conta na questão de voz vai ser muito complicado fazer essa distinção Doutora eu sei que a resposta pode até parecer óbvia mas as pessoas precisam saber disso qual seria a sua orientação então pra gente se precaver, né ficar minimamente protegido em relação a essas ameaças aí de stalking seja fisicamente ou principalmente nos meios digitais, né a senhora teria alguma recomendação? Sim é deixa eu só explicar pras pessoas antes disso e aí eu já falo disso e também de produção probatória pra gente concluir essa tua ideia quando a gente fala em stalking a gente vai ter o stalking físico e a gente vai ter o cyber stalking né que é o stalking em meio virtual em meio digital como que é não chamar quando a gente fala nesse tipo de stalking a gente tem três possibilidades quando a gente tá falando de cyber stalking então a gente tem o stalking por contato direto que é quando eu falo com você Marcos eu encho tua caixa de mensagem tudo que você posta eu comento eu vou no teu direct eu vou no teu inbox então vamos dizer eu sufoca a tua vida online eu te mando e-mails né na época que eu trabalhava com isso como eu falei entre 2006 e 2016 era muito mais comum um e-mail né naquele tempo então as pessoas super lotavam a caixa de e-mail dos outros então é o stalking ou cyber stalking por comunicação direta aí eu tenho o cyber stalking por uso na internet eu não falo com você mas eu uso da internet pra te assediar pra te intimidar pra te perseguir então eu crio perfis fake eu crio contas falsas eu faço é é stalking by proxy né é por procuração quer dizer eu crio haters pra você então isso acontece muito em ruptura de relacionamento afetivo porque eu sempre digo né pros meus alunos ou ou quando eu dou palestras que hoje em dia é compartilhamento de senha é prova de amor né só que aí quando o relacionamento acaba a pessoa não troca as senhas então acontecia muito naquela época né que é pré rede social ou mesmo já no início das redes sociais já tinha bastante rede social a pessoa entrava na conta né no facebook hoje seria instagram twitter tiktok whatever mas assim e eu posto como se eu fosse você então é um tipo de cyberstalk e eu gero haters pra você naquela época eles mandavam muito e-mail pras empresas ofendendo contando coisas que a pessoa comentou em casa sobre o patrão sobre o colega de trabalho e criava todo um ambiente profissional absurdo pra aquela ex-companheira e é outra forma de stalk por uso da internet aí tem a ver com o tema de exposição íntima é a divulgação por exemplo de fotos de parceira de telefone de parceira em sites de trabalho sexual em sites pornográficos então eu anuncio você pra trabalho sexual bota o teu telefone verdadeiro e aí você começa a ser assediado por terceira pessoa terceiras pessoas no caso então isso é o que a gente chama de cyberstalk vazamento né que é doxing o vazamento de informações sigilosas que não precisa ser sexual né podem ser bancárias podem ser segredos de empresa que você tenha então esse não é o cyberstalk por comunicação direta mas é por uso da internet eu uso diversos meios na internet pra você ser assediado diretamente por mim ou por terceiras pessoas e aí você tem o cyberstalk por intrusão informática as pessoas às vezes se preocupam mais com isso que acontece também mas é o menos comum mas as pessoas não estão falando ah eu não vou ter um cracker um hacker entrando controlando monitorando a minha câmera de longe seguindo meus passos claro que isso pode acontecer né Max mas assim às vezes as pessoas se descuidam eu fiz essa introdução pra começar a responder a tua pergunta as pessoas se descuidam de coisas simples básicas né básicas compartilhamento de senha é uma delas trocar suas senhas quando um relacionamento acaba por ter sido o amor da sua vida mas você não sabe as mágoas as outras questões às vezes não é a pessoa que esteve com você mas é a nova pessoa com que ela sai porque tem muitos casos de stalking que o novo marido a nova mulher obceca pelo relacionamento anterior da pessoa quando eu falo de acesso físico ao aparelho o stalking por exemplo o cyberstalking por intrusão informática as pessoas sempre pensam em hackeamento ou craqueamento mas assim o mais comum é o teu parceiro muito ciumento muito obcecado que tem acesso ao teu aparelho físico e ele instalar um aplicativo espião então isso em ambiente de violência doméstica de ruptura de relacionamento erótico afetivo é muito comum se você deixar alguém com o controle físico do teu aparelho ele rapidamente consegue instalar um aplicativo espião que é vendido baratíssimo em qualquer site que vende como controle parental vende como aplicativo de controle parental que quer dizer você acompanhar os seus filhos isso é muito usado em relacionamentos eróticos afetivos também e eu estou falando tudo isso para dizer que às vezes as pessoas pensam muito com isso num hacker incrível que vai invadir a minha conta e tem coisas muito mais simples acontecendo entre elas por exemplo o check-in a marcação de locais onde você vai e que você quer postar que você foi naquele momento talvez ninguém está dizendo para você não postar mas é necessário que você poste que você está você não pode fazer um vai embora você não pode fazer depois que você foi embora o excesso de informações de vida pessoal que a gente dá é importante hoje você se comunica e é um meio legal de comunicação às vezes você tem amigos queridos que você não consegue conviver e você sabe da vida deles alguma coisa acompanhando online o que eles estão fazendo ver as crianças crescendo a gente entende que isso é uma forma de interação social mas às vezes você dá informações demais então uma pessoa um stalker ele vai se aproximar de você com uma quantidade de informações que às vezes você vai achar que ela é a tua princesa encantada o teu príncipe encantado mas na verdade todas as informações são você que deu os livros que você gosta os filmes que você assiste as suas orientações e preferências de natureza você deu todas as informações para aquela pessoa e no curso do caminho você vai descobrir realmente que ela não é quem você achava que era ela é uma construção com base em informações que você deu e até o seu histórico na internet pode contribuir para a pessoa te ameaçar anos depois você fala como é que esse cara sabe disso é porque você postou meu filho faz 10 anos que você postou isso e nem lembra mas essa pessoa ela ainda existe no universo virtual então são cuidados importantes eu sempre digo assim é um mundo novo quando a gente pensava no stalking o stalking começou a ser estudado nos Estados Unidos eu tenho uma formação mestrada nos Estados Unidos então estudei muito esse tipo de delito lá e começou a ser estudado nos anos 80 a partir do stalker da George Foster a George Foster era stalkiada o John Hinckley na época para chamar a atenção dela isso no fim dos anos 70 início dos anos 80 ele tentou assassinar o Ronald Reagan era presidente dos Estados Unidos e ele não conseguiu assassinar o Ronald Reagan embora tenha atingido membros do staff dele e a partir daí isso se torna um grande fenômeno de estudo nos Estados Unidos e eles tem legislação de stalking nos 50 Estados mas stalking federal stalking militar a primeira legislação de stalking vem no início dos anos 90 com outro caso também de stalker de atriz a Rebecca Schaefer que chega a matá-la George Foster deu sorte que não chegou a isso ele teve uma medida mais drástica de tentar matar o presidente americano e foi preso naquele momento o Robert Bardock stalkiava a Rebecca Schaefer acabou por matá-la então eles estudam muito o stalking há muitos anos no Brasil as vezes as pessoas acham que é uma coisa que só acontece com gringo porque acham que o stalking é uma coisa sofisticada então não tem esses cuidados mas o stalking como eu estou falando para vocês nada mais é do que um curso de conduta um perfil de intimidação reiterada insistente de importunação de perseguição que vai te causando medo pânico e o stalking ele pode escalar para crime sexual ele pode escalar para crime de morte agora eu ia te perguntar isso atendendo eles estimam que 25% dos stalkers pode escalar para agressão física e sexual e 2% para homicídio feminicídio estatísticas médias mundiais agora eu atendendo muitas vítimas de stalking Marcos uma das coisas que eu mais percebia que para elas era relevante não era nem o risco de escalada para crime mais grave ela geralmente não acreditava que aquilo podia escalar para um crime mais grave mas o pior sensação para aquela vítima é o risco de permanência daquilo dela nunca mais voltar a ter a vida dela normal então é o risco de permanência de continuidade ou seja eu não vou poder mais andar na rua tranquila eu não vou poder mais usar as redes sociais sem alguém me importunar todo o tempo então é aquele risco de você ter perdido o controle da sua vida e continuar anos a fio sem o controle da vida é o sentimento que eu constatava mais presente nas vítimas e isso daí é de uma origem psicológica tipo assim o cara parou já de te perseguir mas você criou um transtorno ali que você não consegue se libertar fica com trauma e o problema do Parama é que alguns stalkers eles têm um pico e depois eles somem né e aí eles reaparecem e aí já falando em medidas que a gente pode fazer uma das coisas que eu detectava muito é que nesse sumiço nesses períodos que esse stalker ele dava um tempo né essa pessoa apagava todas as provas que ela tinha ela trocava celular ela deletava as mensagens ela excluía os perfis então uma das coisas que eu já posso dizer aqui pro seu público se você está numa situação que você acha que é um stalking que pode escalar pra um stalking ou você conhece alguém que está nessa situação é que ajude essa pessoa a entender que ela precisa preservar essa prova porque há um fator psicológico e eu acho que né que se a gente vai estudar em psicanálise em psicologia de uma maneira geral que chamam mecanismos de defesa mecanismos de defesa do ego todos nós usamos né são formas que a gente usa pra se defender de situações adversas e um deles mais forte nesse cenário de vítimas de crime é negação e minimização né então esse momento especialmente em vítimas aí que tem um vínculo com o seu agressor de achar que isso não é tão grave que isso vai desaparecer que ela vai resolver sozinha o apagamento desse material probatório dessas mensagens é uma forma também de apagar aquilo que está acontecendo na vida dela eu vou né agora não vai acontecer mais eu vou limpar tudo isso vai ficar tudo bem e depois a gente precisa dessa prova judicialmente a gente precisa dessa prova do processo a gente precisa comprovar a gravidade a gente precisa comprovar o curso de conduta então eu diria de cuidados o que a pessoa pode fazer primeiro estar atento com as suas relações online não estimular sabe Marcos por vaidade pessoal contatos que você está vendo que estão passando do limite não estimular não assim ah não mas eu quero atrair mais então eu vou ser agradável eu vou botar coração saber que se você teve um feeling que isso está passando do limite provavelmente está passando do limite e quanto mais você estimular mais aquela porque a pessoa não vai entender se ela fosse capaz de entender a inadequação dela naquele cenário ela já não estava escalando daquela forma exatamente depois é sempre você compartilhar isso acho que você tem que compartilhar isso com a sua família com o seu ambiente de trabalho as pessoas têm que saber para que isso se torne assim você tenha uma rede de proteção maior as pessoas saibam na hora especialmente quando só quem é físico na hora que aquela pessoa aparecer no teu ambiente de trabalho que ela aparecer na tua região onde você mora que aquilo é uma ameaça para você porque muitas vezes a pessoa não sabe então a pessoa vai abrir a porta para aquele cara que vai dizer não é eu sou namorado dela eu sou amigo dela então você ter uma rede social de apoio é muito importante depois como eu falei tomar esses cuidados simples com compartilhamento de senha com divulgação de informação com marcação de check-in depois e preservar essa prova você precisa preservar essa prova então se ela está no celular você deu print mas não basta dar o print print é um início de prova mas você tem que deixar ali porque mais adiante se você tiver que registrar pode ser feito um auto de constatação pode ser feito uma ata notarial pode ser feito um levantamento por empresas de perícia especializada então assim você deixar no seu aparelho você não trocar o aparelho você não tirar tudo aquilo do aparelho quando você for numa delegacia você já levar o seu aparelho e dizer olha ele está aqui eu vou apresentar como é que a gente pode coletar esse material que está aqui dentro quando você não ser tão perseguido dentro de uma de um seu stalker por exemplo tem sua senha ele entra na sua rede social eu não vou excluir aquele meu perfil eu só desativo porque se eu excluir o provedor de aplicação na internet depois ele vai dizer que ele não tem o stalker tem essa vantagem é uma prova que pode ser produzida a partir dos aparelhos a partir das contas da vítima não necessariamente precisa ser do ofensor como em outros tipos de delitos até o fato da pessoa ter entrado com a sua senha de outro lugar é uma prova gerada ali através do IP então através do IP mas às vezes a prova está no celular da vítima quando eu faço contato direto com você e mesmo assim a vítima desfaz de toda essa prova então uma das coisas que nos Estados Unidos eles fazem muito e quando eu trabalhei no centro de atendimento à mulher lá a gente fazia é um diário de anotações das condutas de stalker um log e por que isso Matos? porque são muitas quando a mulher chega para registrar ou quando ela chega na presença do promotor ou na presença do exército ela não sabe narrar então fica assim não faz quanto tempo que ele está não ele está me perseguindo tem um meio a pessoa não tem nenhum fato concreto e na justiça gente no direito eu falo eu estou no Ministério Público há 27 anos as acusações você tem que dizer o porquê que você está acusando uma pessoa de qual fato em quais datas eu não posso descrever uma acusação criminal dizendo o fulano está perseguindo a fulana então eu preciso dizer que o fulano está perseguindo como? que tipo de perseguição? em quais datas foram? de que maneira ele praticou aquela presença? isso precisa se encaixar na conduta que o legislador chama de crime então isso é muito importante se você tem alguém que está passando por isso é um blog é um papel simples que ele vai anotar qual foi a data? que tipo de prova eu tenho daquela perseguição daquele dia? faz quanto tempo porque isso permite que o processo de formação da acusação seja feito tem gente por exemplo que também não quer pedir proteção criminal eu não quero ir na delegacia eu não quero mexer com justiça penal existe um âmbito cível você pode pedir entrar com ações de obrigação de fazer e não fazer tentando obrigar aquela pessoa de impedir o contato você pode entrar com reparação de dano moral e material então tem muitas pessoas especialmente pessoas públicas que não preferem nem registrar a ocorrência mas eles querem resolver no âmbito cível então também há soluções dessa maneira doutora a senhora estava falando que nos Estados Unidos eles estão bem já avançados nessa questão desse tipo de crime a minha pergunta é no Brasil a gente tem uma legislação que está evoluindo tem essa recente de 2021 a pergunta é as autoridades por exemplo delegacias investigadores advogados eles estão se especializando nisso se uma pessoa chegar por exemplo numa delegacia do interior e começar a relatar que está sendo vítima de cyber stalking você acredita que os profissionais estão preparados para atender plenamente essa varia Marcos varia de localidade para localidade e sim varia de capitais ou cidades grandes para interior porque no interior de uma maneira geral tanto no âmbito de delegacia quanto de fórum ou seja Ministério Público Poder Judiciário costumam ser clínica geral como a gente chamaria na medicina aquela pessoa faz todo tipo de delito enfim ela está ali para atender o estupro o homicídio o estelionato enquanto que nas capitais ou nas grandes cidades do Brasil você tem áreas especializadas então quando você tem delegacia especializada de atendimento a mulher seja no âmbito de violência doméstica ou crimes em geral contra a mulher delegacia especializada em crimes cibernéticos núcleos dentro do Ministério Público especializados em crimes cibernéticos a tendência é você ter um atendimento bem melhor porque esse atendimento é especializado de qualquer forma eu acho que já melhorou muito assim do tempo que eu comecei a trabalhar com direito da mulher e direito digital para hoje melhorou porque você tem primeira especialização você tem dentro das carreiras públicas todas elas cursos de formação é claro que como em toda profissão seja no serviço público na iniciativa privada depende muito do interesse pessoal tem pessoas que são mais interessadas em estudar em aprender e se aprofundar e outras não mas de uma maneira geral as carreiras públicas tem feito cursos com frequência agora dizer que é um atendimento padronizado que ela vai encontrar o mesmo tipo o mesmo nível de esclarecimento não vai e como são temáticas né Marcos que a vítima sendo homem ou sendo mulher de qualquer orientação sexual ou etnia ou classe social está lidando com humanos que tem seus vieses essas são temáticas que você vai ter filtros sociais muito fortes estereótipos de gênero estereótipos de etnia estereótipos de orientação sexual coisas e aí a importância grande da formação para os profissionais que estão no que a gente chama de rota crítica institucional esse tipo de crime é justamente que ele consiga ter um olhar para além dos estereótipos da visão sociocultural construída dele sobre aquele fenômeno né então porque o que acontecia muito como eu falei uma mulher ir registrar um caso de stalking e ela nem ser acolhida porque dizer ah gente você é marido lida com ele você viveu tantos anos com ele né ele só quer voltar para você ele te ama então assim são discursos com base em estereótipos socioculturais e isso é um processo de transformação muito lenta muito longa de um homem registrar uma ocorrência de stalking e ter que ouvir ah mas você não gosta né então assim a gente precisa também transformar a sociedade e aí se inclui o profissional que está na rota crítica institucional numa visão de maior autonomia das pessoas em relação ao seu próprio corpo a sua própria sexualidade em especial as mulheres esse direito de escolha de dizer não de recuar nas suas escolhas mas você não incentivou ele online bom eu posso até ter incentivado mas eu incentivei até aqui né isso não queria dizer que eu estava autorizando um relacionamento sexual não queria né então são discussões que o Brasil ainda deve de uma maneira geral se a gente pensar no estupro também né as pessoas ainda acham que se uma mulher bebeu ela está na noite ela está disposta a relação sexual com quem ela quiser então são partes de estereótipos partes de transformação da cultura que é um processo que o Brasil está lentamente fazendo mas ainda está devendo né falta bastante falta bastante caminho aí pela frente né estatisticamente falando se eu acredito que sim né são mais mulheres que são vítimas do stalking do que homens né então mas existem casos de homens também sim não necessariamente sendo perseguidos por mulheres mas as vezes perfeito mas estatisticamente no mundo inteiro as maiores vítimas de stalking são mulheres e aí tem a ver com todos esses fatores de gênero esses fatores socioculturais que eu acabei de comentar né tanto a percepção social de que a mulher tem que priorizar uma vida romântica e portanto ela tem que tolerar né determinados tipos de comportamento a percepção social de que o homem tem que insistir o máximo que ele puder né pra não aceitar o não como resposta então as mulheres são mais vítimas como são mais vítimas de mortes violentas né praticadas por familiares ou parceiros íntimos né isso tem isso tá dentro de um cenário maior de controle do corpo da mulher de controle da liberdade da mulher quando uma mulher começa a se expor por exemplo numa rede social quando eu falo se expor não tô falando uma conotação negativa mas se expor com opinião ou com seu corpo né ela tem um impacto negativo social que o homem não tem né então isso é parte de transformar a cultura né da mulher essa autonomia em relação ao seu corpo agora sim também há vítimas homens no mundo inteiro e não necessariamente as stalkers desses homens são mulheres não raro na maioria dos casos os stalkers também são homens né mas também há stalkers mulheres né mulheres que estoqueiam homens e às vezes dentro desse cenário que a gente falou eu acho que sobretudo no cenário delusório né eu quero dizer de achar que eu estou formando um vínculo com você um vínculo romântico um vínculo erótico afetivo que não existe ou também não estar conformada com aquele vínculo né ter sido um vínculo passageiro um vínculo exclusivamente sexual um vínculo de uma noite só e aquilo causar uma ferida tão grande em mim que eu não consigo me conformar e eu quero né a força é algo mais de você mas no mundo inteiro a maioria das vítimas são mulheres e a maioria dos ofensores são homens a carência é uma coisa complicada né doutora o cara às vezes quando está carente basta um oi para ele achar que a pessoa fala vamos sair não é sim sim é e o que eu te falo né tem os fatores socioculturais tem também a criação né da pessoa né a capacidade que a gente tem de ter defesas psíquicas boas e sofisticadas Marcos para lidar com frustração porque frustração todo mundo tem todo mundo passa né a gente não ter o que a gente quer é da vida né é de crescer e ser melhor e tal só que tem pessoas que tem baixa tolerância à frustração mesmo né tem do seu processo de criação né como que eu fui criada e educada dentro da minha casa né como os meus pais me prepararam para um mundo que vai me dizer não então isso também conta bastante nesses delitos de estoque exatamente bom doutora eu acredito que a gente abordou todas as questões aqui que foram enviadas pelos seguidores as nossas também acho que vai fazer muito sentido tudo isso que você conversou aqui com a gente no nosso episódio de hoje que foi sobre a Cássia Diana né que mora na Inglaterra foi vítima de stalking o cara está sendo processado lá e ela ficou aí com todos esses problemas psicológicos né ela inclusive disse em uma das reportagens que ela se sentia culpada pelo fato de ter sido stalkeada ela falou bom se eu não tivesse me exposto não tivesse feito tantos posts inclusive ela chegou a fazer alguns comentários eu não posso usar essa palavra aqui no YouTube mas de querer tirar a própria vida sabe se eu não existisse mais eu não não ficaria mais com esse medo não sentiria isso então é uma situação bastante grave né e vou então fechar aproveitando esse gancho dessa vítima que você falou Marcos esse sentimento de culpa é muito comum também do processo de formação sociocultural das mulheres né carregarem culpa então é parte né também dos reflexos da cultura agora de uma maneira geral vítimas de crimes elas sofrem muitos danos emocionais às vezes danos emocionais que evoluem para transformos mentais que evoluem para PTSD né trauma resultante de estresse de alguma situação pós-traumática do próprio crime então quadros de depressão quadros de transtorno alimentar então vítimas de crimes em geral e o stalking não é exceção até porque o stalking tem essa pressão psicológica na pessoa como eu te falei de que não vai embora que não vai acabar que não vai terminar então é muito comum vítimas de crimes desenvolverem vários quadros de danos emocionais ou transtornos mentais então foi um prazer aí falar com vocês e sucesso aí no programa muito obrigado então é isso tchau 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 até mais os efeitos do stalking nas vítimas geralmente envolvem sofrimento mental e físico severo e duradouro eles estão divididos em quatro grandes grupos sentimento emocional com ansiedade paranoia perda da paz de espírito pelo conhecimento de que estão sendo possivelmente seguidas e vigiadas por alguém também interrupção da vida diária toda a rotina diária de uma pessoa pode ser interrompida com o resultado de ser perseguida ou perseguido olhar constantemente por cima do ombro e evitar locais públicos por medo pode levar ao isolamento social além disso as vítimas podem ter dificuldade em concentrar-se nas suas atividades profissionais tensão também nos relacionamentos a turbulência emocional pode ser projetada na família amigos e parceiros amorosos essas pessoas pessoas do entorno da vítima podem ter dificuldades em compreender todos os sentimentos presentes na situação e não saber como oferecer apoio segurança e proteção e também as consequências financeiras muitas vezes as vítimas investem em segurança como câmeras de vigilância em casa mudam de casa trabalho e demais informações de contato como números de telefone e-mails etc muitas vezes também contratam advogados e até seguranças por isso nossa mensagem de encerramento desse segundo episódio sobre stalkers é dirigida às vítimas e vamos ser bem objetivos procurem ajuda denunciem façam boletins de ocorrência não se calem caso tenha apreciado o nosso trabalho de hoje não esquece de deixar o seu like um comentário e compartilhar o nosso conteúdo se puder entre para o nosso clube de membros é isso até o próximo episódio o próximo episódio Obrigado.